Bem-vindo ao meu canal, hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar que quase come em seu sonho Que é aquele sonho pessoal, é que você vai comer em seu sonho, porém você acaba não comendo, entendeu? É um sonho muito comum das pessoas sonhar, sonhar que quase come e depois no sonho você não chega a comer É tipo aquele sonho que você está fazendo comida ou alguém te oferece comida e as vezes você vai comer em seu sonho Porém você acaba as vezes acordando de seu sonho, entendeu? Eu acredito pessoal que o sonho com comida é um sonho ruim, entendeu? Muitas vezes sonha que você está sendo enfeitiçado, quando a pessoa come comida em sonho, é a mesma coisa que você está sendo enfeitiçado Entendeu? De você estar sendo contaminado pela comida do seu sonho Então não é bom você comer em sonho pessoal, todo sonho que você está comendo, principalmente comida pessoal Feita em panela, existem algumas situações que você está comendo, quem é bom? Mas é poucos sonhos que são bons, vamos dizer, você vai comer uma sopa em seu sonho, é ruim Entendeu? Significa feitiçaria contra sua vida, manipulação satânica, entendeu? Quando a pessoa está comendo no sonho, significa que ela está permitindo coisas ruins entrar na vida dela Entendeu? Geralmente coisa que está destruindo a vida da pessoa Como também pode ser ataques espirituais de doença na vida da pessoa Então você tem que orar e repreender quando você está comendo em seu sonho Quando você quase come no sonho e você não come, significa que ainda você está tendo um livramento, entendeu? Você não está comendo a comida no seu sonho, que às vezes pode estar enfeitiçada Tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!